E aí? Quais são as novidades? Nada de novidades! Nada! Tédio em cima de tédio. Mesma rotina, mesmo dia. Camila! Mesma coisa, todo dia! Oi, Lucas! Você sabe quando é que é o dia dos professores? Amanhã! Amanhã! Amanhã? É! Não vai ter aula? Não vai ter, não. Mas a gente vai ter aula. Para nós. Eu ia perguntar alguma coisa pra vocês, mas eu tô tão esquecida. Deixa eu lembrar aqui. Ah! O que é isso, João? Seu quadro tá grande pra mim? Repita a aula toda assim. Tia, é que tem como, sabe fazer o quê? Tem como limpar o chat e te cobrir isso. Ah, tá. É um carácter invisível o nome disso. É um... Sabia que isso aqui é uma letra coreana, tia? É mesmo? Não, eu só vi isso acontecendo aqui. Então, 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 não tem, não aparece literalmente isso. Entendi. Não tem nada. Não aparece. Olha, só o Lucas com a câmera ligada, mas... Pra câmera... Ô, tia, mas, tipo, quando eu ligo a minha câmera, tava... Eu percebo que você tava muito rápido. Daí, porque tem essa luz aqui, olha, que eu não tô com enxergar a minha cara de ver. Parece que eu tô no céu, ó. Tia, eu liguei ontem, não liguei? Rebeca ligou. Mais que... Olha, a Bárbara ligou. Falou que tava com mais espinha no queixo, mas eu nem vi. Glória a Deus. Todo folgadão aí, hein, João? Daqui a pouco ele tá pulando. É. E o restante? Vamos ligar de novo, Rebeca. Ana... A espinha já deve estar até cedo. Hoje eu tô acabada, ainda não. Tia, pior que piorou. E não é desculpa, não. Pena, acredito. Oi, tia. Olha isso aqui, olha isso aqui. Lá vem. Ai, meu Deus. Ah, o outro dando desculpa também. Tô sem camisa. Veste a camisa. Olha só. Eu tenho uma máscara embutida no meu corpo. E o restante? Arthur, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Não, nem sinal de vida. José, Júlia, Kêmely, Sabrina, Lucas. Lucas, Felipe tá com a câmera ligada, mas a câmera tá pro teto, né? Pedro, Lucas... Professora, eu tava... Eu tô aqui, é que eu tava no banheiro. Ah, tá. Pedro, Vito, Rafaela, Thiago, Sabrina, Yasmin. Cadê as câmeras, pessoal? Ana Clara, Rebeca. Rebeca disse que tá acabada, mas tudo bem. Ligou ontem, né, Rebeca? Tia, é uma evolução. Tia, eu nem puxei meu cabelo ainda, Tia. Não tem como, não. Desculpa. Sei. Tem lá ver o rosto, puxei o cabelo. Devem tá... Deitados ainda, né? Só com fone no ouvido. Isso aí, Tia. Prestando muita atenção. Então, pessoal... Oi? Só o João. Só o João que vai ganhar ponto. Não, não. A gente já... Eu liguei, Tia. Aqui, Tia. Vai com o cabelo de penteado mesmo. Liguei a frente. Ah, então. Liguei. Cadê? Pra mim, não tá aparecendo, não. Ah, agora sim. Tô aqui. Ah, nossa. Tá descabeladão. E tia, eu nem lavei o rosto. Ai, José, tá nada. Esse cabelo tá normal. Bobo. Vamos lá, já foi, já foi. E você, Rafaela? Foi, Rafaela. Liga a sua câmera aí. Você tá rindo de quê? Nada. Nada, né? Então, pessoal, lembrei que ontem eu perguntei à turma qual extra-classe que vocês preferiam ler agora. E aí falaram coisas da vida, tá? Então, quem não estava na aula de ontem, só pra avisar. Podem começar a ler coisas da vida, tá? Quando terminarem, não respondam aquela folhinha de dentro, não, que eu vou pensar num outro trabalho, num trabalho diferente pra vocês fazerem, embora eu não esteja com esse livro. Eu tenho que ver com alguém da escola, porque eles me entregaram só o panfleto. Mas eu vou pensar num trabalho pra gente fazer com esse livro, tá? Então, podem começar a leitura. Nós pensamos que ele era maior do que o panfleto, mas tem quase o mesmo número de páginas. Então, é só pra vocês darem início, não esquecerem. Né? Porque os dias estão correndo. Daqui a pouco, quando a gente menos... Quando a gente piscar, já é dezembro, tá? Então... Vamos... Página 20. Oi, Tia, você duvida? Eu vi aula inteira de máscara. Ah, não acredito. Consegue, não? Consegue? Eu fujo de usar máscara e ele querendo. Coisa horrível, né? Ah lá, já tirou. Nem me fala, nem gosto de usar máscara, Tia. Eu vou pra não pegar doença. É, o bronquete. É ruim, mas é necessário, né? Fazer o quê, Tia? É, Tia. É, Tia, só assim mesmo, né? Porque colocou o pé pra fora, tem que colocar a máscara. Ou em casa mesmo, que a gente pode desleixar um pouquinho. Então, pessoal. Ontem nós fizemos... Ontem eu corrigi, né? As páginas 16, 17. Fizemos a 18, a 19. Vamos, então, abrir na página 20, módulo 4. Último módulo, quem diria, né? Hoje é meio-dia? Hoje é. Dou aquele descontinho dos 10 minutos. Aí sim, Tia. Então, vamos lá. Página 20, módulo 4. Tempinho aí pra vocês abrirem. É o quê, José? Eu não entendi. A internet travou. Tá sendo áudio? Não, é... Subiu uma mensagem sua aqui. Mas aí eu li, assim... Eu li rápido, não fui no chat, não. Só li na hora que ela subiu. Até porque travou aqui. Então, pessoal... É, João tá de touca, tá de máscara... Tá todo equipado. Na página 20, nós temos um trecho de um texto que fala sobre a faixa de pedestre. Então, eu vou ler pra vocês. Quando vim estudar em Portugal, percebi que era um tanto quanto estranho o meu hábito de agradecer os motoristas que paravam para que eu atravessasse a rua na faixa. Passadeira aqui. Pelo simples fato de que eles não imaginam agir de outra forma. Aqui, ninguém precisa pensar. Olha que motorista simpático. Ele deixou que eu exercesse meu direito de atravessar a rua. Valeu mesmo. Aqui os motoristas param porque sabem que têm a obrigação de parar. E porque têm consciência de que todos os motoristas, em algum momento, também são pedestres. Já nós, veja bem, sabe como é, né? Não parei porque estou com muita pressa, atrasadão, e eu não sei se ele queria mesmo atravessar. O pedestre estava mexendo no celular. Eu estava fazendo a curva e não vi que tinha pedestre. Eu estava no cruzamento e iam me xingar. Sempre há uma desculpa. Gente, que trecho verdadeiro, né? O que vocês acharam? Pessoal? Eu achei totalmente verdadeiro. Bem a cara do Brasil, né? A cara do mundo inteiro, eu acho. Oi? A cara do mundo inteiro. A cara, é. É um país que são melhores, só que sempre tem. Pois é, lá fora, os motoristas param porque sabem que precisam parar, né? E uma afirmação ótima que eu gostei aqui foi essa parte que está em negrito. E porque têm consciência de que todos os motoristas, em algum momento, também são pedestres. Então, eles também se colocam no lugar do pedestre, né? E lá você não precisa olhar como quem diz, nossa, que motorista simpático. Eles sabem que aquilo ali é obrigação deles. Não é... Eles não estão fazendo nada de extraordinário. Enquanto aqui no Brasil, se a gente não prestar atenção, até mesmo com o sinal fechado, a gente é atropelado, né? A gente avançando o sinal. E aí o último... O último... O único lugar que eu já fui, que eles respeitavam a gente passar, 90% dos motoristas eram em Florianópolis. Só ali... É, nem... Eu falei Brasil... Olha, eu falei Brasil, mas não vamos generalizar. Nem em todo o Brasil. Eu também já fui a um lugar... Campos do Jordão. Acho que alguém aqui também já foi, né? Já? Acho que alguém, não sei se foi esse ano que viajou pra lá, enfim. Em Campos do Jordão, lá em São Paulo, eles também param. Então, para as pessoas atravessarem, sabe? Eles têm essa consciência. Então, não é no Brasil inteiro, né? Acredito que Rio, São Paulo, né? Cidades bem movimentadas. São Gonçalo. Aí a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque senão... Mesmo com o sinal fechado, a gente pode ser atropelado, né? Porque o pessoal não respeita sinal. Como mostra bem o último parágrafo, são várias as desculpas, né? O pedestre que está sempre errado, estava mexendo no celular. Ou então, eu não vi, estava fazendo a curva. Sempre tem uma desculpa. São privilegiadas. Sim, não sei se é. É verdade. E aí, na letra A, uma resposta pra vocês falarem, né? Comentarem. Em sua opinião, por que é importante atravessar na faixa de pedestres? E aí? Nem sempre eu atravesso na faixa de pedestres. Sim, mas por que é importante atravessar ali? Eu acho que é mais seguro de atravessar ali por conta dos carros. Mas mesmo assim, tem carro que não respeita muito. Exatamente. A colega falou que é mais seguro, né? Até porque os carros, o certo é pararem atrás da faixa de pedestres, né? Então, é seguro atravessar ali, porque todos os carros, naquele momento, vão estar parados. Se você não atravessa na faixa, atravessa mais atrás ou mais à frente, você corre o risco de ser atropelado, né? Fica mais difícil pra atravessar, porque sempre tá vindo um carro ainda pra parar. E ali na faixa de pedestres, todos os carros já vão estar parados, né? Antes dela, ou pelo menos deveriam parar antes dela. Então, é mais seguro realmente, Ana Bárbara. Alguém aí quer comentar? Renan, José? Pessoal? Não, foi o que você falou mesmo, é mais seguro. Né? Na letra B, essa é pra vocês escreverem. Segundo a autora do texto, qual a diferença entre o comportamento dos motoristas do Brasil, ó, aqui até já generalizou, né? E de Portugal. E aí, o que ela fala sobre os motoristas? Para a gente passar, e aqui não. Isso. No caso dos motoristas de Portugal, eles são conscientes de sua obrigação, né? De parar na faixa, enfim. Já que no Brasil, o que ela mostra no trecho é que o brasileiro tem uma desculpa pra tudo. Vamos lá, que eu quero ouvir as respostas de vocês, hein? Vamos lá, todo mundo fazendo a letra B aí. Dá um tempinho aí pra vocês escreverem. E aí, ó. E aí, alguém já fez? Eu já. Como é que ficou sua resposta? Pois os motoristas de Portugal cumprem com a obrigação deles e o do Brasil, não. A maioria, não. Sim. Normalmente tem uma desculpa pra justificar o motivo de não parar na faixa. E aí? Nós quem? José? Rafaela? Pedro Lucas? Pedro Lucas deve estar comendo bolo até agora, né? Aquele bolo lindo que sua mãe fez. Tio, eu vou ter que ir. Tio, eu vou ter que ir. É, por incrível que pareça, eu não comi nenhum pedaço do bolo até agora. Não acredito. Nem o pãozinho ali de cima? Nem a parte dele de cima. Eu vou comer agora. Vou pedir pra minha mãe tirar um pedaço pra mim. Ah tá, já pensei que tava de dieta. Tio, aquele bolo bonito lá. Né? Tio, dozinho em cima. Ai meu Deus. E aí? Fala José, você que apareceu aí. Como que ficou sua resposta? Tio, eu acho que em Portugal eles respeitam mais, né? Os pedestres, eles têm mais educação. É, é verdade. Se põe no lugar do outro. Se põe no lugar do outro. Isso aí. E aí você faz um comentário sobre o Brasil também. Desculpa pra não parar. Isso aí. Ô Tio, posso falar a minha? Pode. Eu botei. Porque os portugueses são educados e os brasileiros sempre têm uma desculpa para não parar. Vocês estão assim, literalmente, chamando os brasileiros de sem educação, né? Vamos pegar leve. A pátria. A gente tá treinando a prática. Alguém já fez. Vamos pegar leve porque nós estamos nesse meio, tá? Então vocês podem usar palavras do tipo assim... Algumas pessoas. Todas as turistas do Portugal são mais conscientes de sua obrigação pra ficar uma coisa mais amena, né? Vamos amenizar a situação. Uma coisa mais amena. Letra C. O período destacado no texto é constituído por duas orações. Então, aquela frase que eu falei que eu gostei muito, né? Que está aí em destaque. Ela é constituída por duas orações. Classifique o predicado de cada uma delas. Ontem eu falei pra vocês que quando a gente pergunta assim... Quantas orações há no texto ou no trecho? Nós devemos contar o número de verbos pra dizer a quantidade de orações. Porém, quando no exercício pedem pra escrever a oração, não é para escrever só o verbo. É todo o enunciado que foi construído em torno daquele verbo. Alguém me chamou aqui? Deixa eu ver. Pode falar, Rebeca. Não era pra avisar que a internet de Ana Bárbara tinha caído, só que ela já conseguiu voltar já. É, mas já consegui voltar já. Agora eu tô vendo a resposta aqui de Renan também, da letra B. Em Portugal, eles respeitam os pedestres e não inventam desculpa para não parar. Ótimo. Ficou bom. E aí, pessoal? Como eu tava falando, mas quando no exercício pede pra que o aluno escreva a oração, não é para escrever somente o verbo. E sim toda a parte da frase que envolve o verbo. Então, aí tá assim, o período destacado no texto é constituído por duas orações. Classifique o predicado de cada uma delas. Vamos lá. A primeira oração... E por que tem consciência de que todos os motoristas... O predicado, por que tem consciência de que todos... Esse predicado é verbal ou nominal? Vem, pessoal? O verbo aí é tem. E por que tem consciência de que todos os motoristas... Em algum momento... Essa é a primeira oração. Esse tem aí faz parte do predicado verbal ou nominal? Vem, pessoal? Verbal. Então, vocês vão colocar assim, primeira oração, predicado verbal. Na primeira oração, predicado verbal. A segunda oração é... Também são pedestres. Verbo ser. Também são pedestres. Pedestres. Predicado verbal ou nominal? Nominal. Nominal. Muito bem. Então, a resposta da letra C vai ficar... Na primeira oração, predicado verbal. Na segunda, predicado nominal. Agora, vamos para a perguntinha que ainda faz parte da letra C. Qual é o núcleo de cada um desses predicados e a que classe gramatical eles pertencem? Vamos por etapa. E por que tem consciência de que todos os motoristas, em algum momento, nós falamos que essa parte aí da oração tem predicado verbal. Se o predicado é verbal, qual vai ser o núcleo? O verbo. O verbo. Então, qual é o verbo? Tem. Tem. Então, vocês vão colocar... Na primeira oração... O núcleo... Na primeira oração, o núcleo é tem. É o verbo. É o verbo, né? Tem. E aí, automaticamente, eu já falei a classe gramatical, né? A gente já identificou a classe gramatical. Tem faz parte da classe dos verbos. Então, na primeira oração, o núcleo é tem. Tem, com acento. Que pertence... A classe... Dos verbos. A resposta termina aí? Aonde, Tia? A resposta termina aí ou tem mais coisa? Não, tem mais coisa. Porque tá perguntando o segundo também. Isso. Tá perguntando o núcleo da primeira oração e da segunda. Mais a classe gramatical. Então, da primeira oração, o núcleo é tem. Classe gramatical de tem, é um verbo. E na segunda oração? Também são pedestres. Nós falamos que a segunda oração tem predicado nominal. Então, qual é o núcleo? Pedestre. Pedestre. Todos estão de acordo? Agir assim, Tia. No predicado nominal... O próprio nome diz. Predicado nominal. O núcleo, a palavra mais importante, vai ser um nome. Por isso, nominal. Então, aí, entre são e pedestres, o núcleo é pedestres. Pedestres pertence a qual classe de palavras? Pedestre é um substantivo, é um adjetivo, é um pronome, é um verbo? É o quê? Substantivo. Substantivo é um nome, né? Substantivo comum. Pedestres. Então, vocês vão colocar ainda nessa mesma resposta. Na segunda oração. O núcleo. O núcleo. O núcleo. Na segunda oração. O núcleo é pedestres. Que pertence a classe dos substantivos. Camila. O núcleo. Camila. Oi. Você vai passar algum dever no caderno? Eu acho que sim, Lucas. Eu acho que vai dar tempo sim. Por quê? Por nada. Eu só queria saber mesmo. Acho que a minha internet está horrível. Você conseguiu pegar a resposta? Depois de pedestre é o quê? Na segunda oração. O núcleo é pedestres. E a classe gramatical de pedestres é substantivo. Obrigada. Obrigada. E aí agora nós vamos para a página 21. Número 5. Observe duas capas de livro. Eu sou a mudança. E aí nós temos a foto de uma bike. De uma bicicleta, né? E na segunda capa. A menina que parou o trânsito. Temos uma menina aí passeando também. Uma bicicleta. Letra A. Você costuma andar de bicicleta? Em que momentos faz uso desse meio de transporte? Comente com os colegas. E aí alguém aqui tem o hábito de andar de bicicleta? Só quando eu vou no mercado. Padaria. Só isso. Mas assim por... Por vontade. Por lazer, não. Não. Tia, eu nunca andei de bicicleta. Não acredito. Sério, nunca andei de bicicleta. Nunca tive condição para comprar uma. Sério? Mas você sabe andar? Não, não sei andar não. É. Quem aqui tem esse hábito, pessoal? Quem ainda anda de bicicleta com rodinha? Ninguém, né? Acho que ninguém, né? O que é que você depende de mim? Eu também... Eu não sei andar de bicicleta. Não sabe não, Ana. Ah, se depender de mim, tia. Até hoje eu ando de rodinha. Meu Deus. A minha eu não sei nem onde que tá. Nossa. Mais alguém que faz uso desse meio de transporte, assim como o Renan? Renan, quando ele vai ao sul de bicicleta, né? Pra escola. Isso. Tem gente que vai à escola de bike, isso aí. É, pra escola também, eu vou, tia. Muito bem. Ô, tia, eu nem sei andar de bicicleta. Meu Deus. Muita gente aqui nessa sala, hein? Não sabe andar de bike. Na letra B, pessoal, observe as imagens das capas. Qual é a relação entre elas? O que elas têm em comum? É, pessoal? O que essas duas capas têm? Tem o desenho de uma bicicleta. Exatamente. Qual é a relação entre elas? O que elas têm em comum? As duas apresentam a imagem de uma bicicleta, é isso? Bonina. Calma aí, pessoal. Deixa eu abrir aqui a porta. Vamos lá. Voltando, então. É... As duas, né, pessoal, apresentam a imagem de uma bicicleta. Na letra C, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação aos títulos das capas acima. Vamos lá, pessoal. A imagem da bicicleta agora nessa página, eu acho que veio para contrapor com o trânsito, com os carros. Porque a bicicleta é um meio de transporte sustentável, né? Que pode ser usado como opção para se locomover, tá aí no livro. E contribuir para diminuir para diminuir a poluição do ar, né? Então, quando a gente pode evitar o uso de carro, ônibus, enfim. Quando é algo perto, que dá para fazer de uma outra forma, ou caminhando, ou andando de bicicleta, A natureza agradece, né? Por conta da poluição do ar. E aí, na letra C, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação aos títulos das capas acima. Então, a primeira afirmação é, a forma verbal empregada no título da capa A É o núcleo do predicado nominal. Certo ou errado? Errado. Errado. Mas quem acha que é errado? Rebeca, o que você acha? Camila, eu posso dizer por que eu acho que é errado? Porque você falou que... Tá, fala. Deixa só mais alguns aí responderem, que o pessoal tá muito parado. Rebeca, vamos lá. Quando eu falo em forma verbal, pessoal, eu tô falando do verbo. Então, o verbo empregado no título da capa A, no caso sou, que é o núcleo do predicado nominal, o que vocês acham? Voltei. Só a Bárbara que opinou. Oi? Voltei. Você não conseguiu me ouvir, não? Não. Não, tia. Renan, você caiu também? Eu não. O que você acha, Renan? Essa afirmação aí... O meu celular especifica um silêncio, do nada. Eu acho que é falso, tia. Você acha que é falsa? Uhum. Mas acha que é falsa? Quero ouvir vocês. Ok, João. Vocês estão respondendo a B? Não, letra C. Nós estamos na primeira afirmação da letra C. O que você acha, Rebeca? Isso, até meio dia. Sei lá, acho que não. Fala, Rebeca. Você acha que é falsa ou verdadeira? Acho que é falsa. Então, agora vamos... Renan, para de colocar chorinho. Já são 11 horas. Daqui a pouco, quando você menos esperar, 11h50. Eu vou liberar 10 minutos antes. Vamos lá, então. Ana Bárbara aqui quer falar, né? Ana Bárbara. Por que a afirmação está errada? Eu acho que está errada, porque você tinha explicado que quando o núcleo do predicado nominal, geralmente, não, geralmente não, ele sempre é o nome, não o próprio verbo, né? Muito orgulhosa de você, Ana Bárbara. Muito bem. Isso aí. A colega respondeu certinho. A afirmação está errada, porque o núcleo do predicado nominal nunca é o verbo, e sim o nome. Então, essa afirmação aí, falsa. Muito bem. Agora vamos para a segunda afirmação. O título da capa A apresenta um sujeito ligado ao predicativo por meio de um verbo de ligação, classificando esse predicado como nominal. E aí? Verdadeiro. Eu buguei no meio do negócio. Verdadeiro. Quem mais concorda com o Renan? Eu concordo. O sujeito aí é eu, né? Que está sendo ligado ao predicativo, que é a mudança, por meio de um verbo de ligação. Verbo ser. Eu sou a mudança. Portanto, predicado nominal. Certo. Essa afirmação aí está correta. Agora vamos para a terceira afirmação. O título da capa B, agora é na B, é composto por um verbo de ligação que é o núcleo do predicado verbal. E aí, pessoal? Vamos analisar direitinho essa afirmação. Acho que não é verdadeiro. O título da capa B, é verdadeiro. Por quê, Rebeca? Olha lá. Tia, tia, acho que é verdadeiro. É verdadeiro. Você acha, Renan? E aí? Eu acho que não. Não, 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 não. É falso, é falso. Se você acha que não, vocês têm uma justificativa. E aí, quem acha que está certo, por que está certo? Se você acha que está errado, por que está errado? Vamos lá. Vamos analisar cada palavra. Tia, não sei. O título da capa B... Ah, sabe? Qual é o título da capa B? A menina parou o trânsito. Então, prestem atenção. O título da capa B é composto por um verbo de ligação. Vamos olhar o verbo do título. Parou. Parou é verbo de ligação? Não. Não. Parou indica uma ação. A ação dela parar o trânsito. Então, até aqui já está errada a afirmação. É composto por um verbo de ligação? Não. O verbo do título B indica uma ação. E aí, a continuação da frase continua mais errada ainda. Que é o núcleo do predicado verbal. Como é que um verbo de ligação pode ser o núcleo do predicado verbal? Totalmente contraditório, né? Verbo de ligação faz parte do predicado nominal e não do predicado verbal. Então, essa afirmação aí está totalmente errada. Do início ao fim. E aí, ainda falando do título da capa B, é constituído por um verbo significativo. O que é mesmo verbo significativo, pessoal? Verbo que é indicação. Está certo até aí? Sim. 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 Constituído por um verbo significativo. Ou seja, é o oposto da afirmação anterior, né? Agora, vamos ver o restante. Que é o núcleo do predicado verbal. Certo? Verdadeiro. Certo. Verdadeiro. Certo. O verbo significativo, que é um verbo que indica ação, ele é sempre o núcleo do predicado verbal. Então, verdadeiro. Então, ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora, vamos para a letra D. Que efeito de sentido, ou seja, qual é o sentido do emprego desses predicados? Qual foi o efeito de sentido que o emprego desses predicados produziu em cada um dos títulos? E aí? Sou a mudança e parou o trânsito. Qual é o efeito desses predicados? Vem, galera. Renan, Ana Bárbara, Rebeca, Pedro, Ana Clara, Arthur. Vamos lá. Qual é o efeito de sentido o emprego desses predicados produziu em cada um dos títulos? Sou a mudança, é o primeiro predicado. Qual é o efeito de sentido desse predicado? E o segundo, parou o trânsito. Qual é o efeito de sentido desse predicado? Todos calaram-se. Renan, sei. Não sei. Falando. Não foi a Rebeca que te chamou. Rebeca, fala a Rebeca. Tipo, eu penso em uma coisa, só que eu não consigo explicar. Tenta. Tenta. Fala o que você pensa, Rebeca. O que é isso, José? Não entendo nada também. É piada dele, não é possível. Mas enfim, fala, Rebeca. O que você pensa? Como assim? Tipo, um sentido. Vamos lá. O primeiro predicado, do título A. O predicado é Sou a mudança. Sou a mudança. O que esse predicado está enfatizando, está destacando? Qual é o sentido desse predicado? Quem, pessoal? De transformar alguma coisa. É como se a bicicleta estivesse falando sobre ela mesma. Alguém falou a palavra transformar aí. Eu. Fala novamente. Tipo, como se ela fosse transformar alguma coisa. Transformar o Brasil, sei lá. Exatamente. Exatamente. Esse predicado nominal, ele está enfatizando o sujeito que é eu. Sou a mudança. Então, o predicado nominal enfatiza o sujeito como protagonista da mudança que está sendo proposta. Ele vai transformar, ele vai mudar o que está sendo proposto aí, que é o uso da bicicleta como um meio de transporte sustentável. E o segundo título? Qual é o efeito de sentido? Parou o trânsito. A ênfase agora não é no sujeito, como na primeira capa. A ênfase agora é para o quê? O que está em evidência? O que está em destaque aí? É o sujeito da frase ou é a ação da menina? Tia, tem alguma coisa a ver com poluição, sei lá? Tem. Não, não. Tem. Tem? Tem a poluição do ar. Como é que o que está sendo comentado na página anterior foi o trânsito. E agora o uso da bicicleta. Tem a ver com a poluição do ar, sim. Porque quanto mais a gente utiliza carro, ônibus, moto, o ar fica poluído por causa dos gases, né? Agora, os gases poluentes. Agora, a bicicleta não. A bicicleta é um meio de transporte sustentável. Então, se você vai à padaria ou se você vai a um lugar próximo em que você pode evitar o uso do carro, do ônibus, é melhor. Então, é isso que está mostrando aqui. Vivendo valores. A bicicleta é um meio de transporte sustentável que pode ser usado como opção para se locomover e contribuir para diminuir a poluição do ar. Então, na primeira capa, o destaque, a ênfase, está para o sujeito da frase. Eu sou a mudança, né? O sujeito aí é o protagonista da mudança que está sendo proposta. Já no título da capa B, o destaque não é para o sujeito da frase, e sim para a ação do sujeito. Parou o trânsito, né? Então, a ênfase recai sobre a ação da menina de fazer o trânsito parar. Camille. Oi. Você podia querer fazer o pessoal... Ô, Camille. Fala, Lu. Camille. Depois eu falo, deixa a Lu que te falar. Ah, pode falar. O meu celular não está aparecendo a hora. Você pode me dizer que horas são? Não. São 11 e 12. 11 e 12. Fala, René. Tipo, evitar um pouco usar o carro, moto. Sei lá. Isso. A gente percebe que não tem como, né? No dia a dia, o ônibus é importante, o carro é importante. Mas, por exemplo, você tem um carro e uma bicicleta. O seu trabalho é perto da sua casa. Dá para você ir andando, fazendo uma caminhada. Ou dá para você ir de bicicleta. Então, se você utilizar a bicicleta, você vai estar contribuindo, né? Para o meio ambiente. Para melhorar o ar, para evitar a poluição. O meio ambiente agradece, né? E está agradecendo muito nesse período de pandemia. O período está sendo ruim para a gente, mas a natureza agradece, né? Camille, que horas vocês vão liberar? 11 e 50. A hora termina meio-dia. Meio-dia. Quando for mais ou menos 11 e 50, eu faço a chamada. Então, pessoal... Quando for 11 e 40, será que eu vou fazer a chamada, Tia? Letra C não, letra D, né? Não, agora não. Estou dedicado ao nominal e simpatiza o sujeito eu como protagonista da mudança. Ah, então vou escrever pelo... Por esse teclado aqui. Do celular. Essa resposta é um pouquinho grande, porque tem que comentar das duas capas. Então, ainda estou escrevendo. No segundo. Está travando, pessoal? Pessoal? Voltou já, Tia. Voltou, Tia. Voltou já. A ênfase recai sobre a ação... Epa! Da menina. Pronto, coloquei lá no chat a letra D. Pronto. Então, fechamos mais uma página. Nas próximas páginas, nós temos um artigo de opinião. Ainda falando sobre... Camília, eu não estou conseguindo te ouvir. Só que essa matéria, artigo de opinião, nós iremos ver na aula de redação. Eu não consigo te ouvir. Vocês estão me ouvindo? Oi. Eu estou ouvindo, Tia. Eu também. Eu não consigo te ouvir, Camille. Alguém coloca uma mensagem aí para o Lucas, pessoal, no chat? Vou colocar também. Eu não estou ouvindo, Camille. Ah, saiu. Pronto. Está escrito aqui, não vou apagar. Estou ouvindo agora. Então, pessoal, isso... Ah, tá. Deve ter sido... Algum errinho aí na sua conexão. Então, as próximas páginas, nós vamos ver na aula de redação, sexta-feira. Que é artigo de opinião, tá? Então, agora nós podemos guardar o livro e pegar o caderno. Vamos pegar o caderninho. Caderno, Tia? Caderno. Vocês gostam tanto de utilizar o caderno. Aí, agora, estou falando mal do caderno? É, é. Essa turma sempre reclamou que ele queria beber um caderno. Ai, calma aí. Só para lembrar, pessoal. Qual foi a última matéria que eu registrei no caderno? Foi função sintática do pronome oblíquo? Isso mesmo. Aí, você passou uma atividade de recuperação. É, foi atividade de recuperação. Foi isso, Ana? É, você tinha passado no dia 29 em função sintática dos pronomes oblíquos. Aí, depois, você passou uma atividade sobre isso. Aí, depois, uma atividade de recuperação. Ah, tá. Tá certo. Então, pessoal, como a última matéria que nós vimos até então foi função sintática do pronome oblíquo, vou passar um exercíciozinho aí de revisão sobre isso. Só para relembrar, nós estudamos a função dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nós, vós, o, a, lê, né? E nós vimos aí que alguns pronomes têm funções específicas. Ou seja, eles têm sempre a mesma classificação, tá? Que é o caso do grupo, o, a, pois e as. E suas alterações. Lô, lá, lô, es, lá, es. Tá? No, nás. Retirando o nós. Nós, não. No, na e nás. Tem função específica. Todos esses pronomes que eu acabei de falar, com exceção do nós, tem a função sintática de objeto direto. Então, numa oração, quando estiver lá, qual é a função sintática do pronome o na frase? Objeto direto. Qual é a função sintática do pronome lá na frase? Objeto direto. E aí, nós temos o segundo grupo, que é o grupo do lê e leis. Que tem sempre a função sintática de objeto indireto. Tá? Lê e leis. E um terceiro grupo que eu falei para vocês, que é o grupo do me, do se, do te, do nós e do vós. Que eles não têm função específica. Eu não posso dizer que eles serão sempre objeto direto, ou que eles serão sempre objeto indireto. Porque aí vai depender da classificação do verbo da oração. Se o verbo da oração for transitivo direto, o pronome vai se classificar em objeto direto. Agora, se o verbo for transitivo indireto, o pronome vai ser indireto também. Então, no caso, esse grupo vai depender do verbo. Deixa eu ver o que o Lucas escreveu aqui. Tio, teu posto está guardado aqui em casa. Se não der para eu te entregar hoje, amanhã eu entrego. Ai, Lucas. Quanta gentileza. Eu vou adorar. Eu vou adorar mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois eu te passo o meu endereço certinho. Tá bom, tio. Você mora onde, Pedro? Eu moro aqui na rua da 5ª Subestação da Prefeitura. É perto da Fábrica de Sardinha 4? Sei. Então, tá bom. Muita gentileza, eu agradeço. Esse bolo aí está com uma cara. Ele está convidativo. É, eu acabei de provar o bolo. Sua mãe me enviou... Tá bom? Tá gostoso, Pedro? É, tá bastante. É, a sua mãe me enviou duas fotos ontem. Eu fiquei só sonhando com ele. Então, pessoal. Vamos, então, para o exercício do caderno. Hum. Deixa eu ver aqui. Mole, mole, número 1. Vocês podem consultar aí a explicação de função sintática dos pronomes oblíquos. Hoje é dia 14 do 10. Caderno de português. E aí eu vou colocar esse exercício como exercício de fixação. Exercício de fixação. Exercício de fixação. Voltei, tia. Passou alguma coisa já? Então, só coloquei a data de hoje. Disciplina português. Exercício de fixação. Foi mal. Saí do nada que meu celular te carregou. Só isso. E agora que eu vou passar o número 1 é Leia. Vou colocar a frase. O meu também já está descarregando. Eu vou passar o número 1. Seu exercício de fixação. E aí eu vou passar o número 1. E aí eu vou passar o número 1. Oi, Renan. Então, número um, leia. Tá, eu fiquei em silêncio. A frase é, pegue estes dois buquês e reúna-os em um só. Letra A. Circule o pronome oblíquo. Oi, tia, calma aí que eu vou ter que sair, que eu não tô te escutando. Tá. E letra B. Esse pronome. Gente, que teclado. É o mesmo teclado do zap, tudo bem, das redes sociais. Mas é porque aqui a gente digita mais coisas. Então, é tão ruim pra digitar. Ai, quando erra, tem que apagar tudo. Tia, bota a letra A pra mim de novo, por favor. Esse pronome. Tá, deixa eu só terminar aqui de... Digitar a letra B. Esse pronome oblíquo, substitui... Meu Deus. Já tá até travando. Qual substantivo? Carregador. Então, ó... A letra A que você quer, Rebeca? A Renan colocou pra mim. Obrigada, Renan. Obrigada. Letra B. Letra C. Sempre que eu perguntar a função sintática do pronome oblíquo, é pra dizer se é objeto direto ou objeto indireto. Letra C. Letra C. Letra C. Eu só estou colocando, esquecendo de deixar um R de resposta. Mas aí vocês deixem, as respostas são pequenas. Pode colocar até do lado. Quem esqueceu de deixar espaço. Deixem-no... Deixem-novo. Deixem-novo. Número 2. Tá bem, José. Pode deixar. Depois você pega o exercício com alguém, tá? Beijos. Tô aqui, tá, pessoal? Porque eu tô digitando. Pegue esses dois buquês. Agora é o número 2. E reúna. Estes buquês em um só. A frase é quase a mesma. Só que tem a repetição aí da palavra buquês. Nessa frase, eu vou pedir pra vocês destacarem... Estes buquês. Pode ser com marca-texto ou com a caneta mesmo, sublinhar. Tchau. 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 E o outro. E para fechar, vou colocar o número 3 de a função sintática. Dois pronomes oblíquos átomos. Letra A. O técnico. Entre o olho e o computador. O número 3, eu vou pedir para vocês destacarem também. Destacar. Colher. Letra B. Pensou sobre o problema. E resolveu. Apesar das dificuldades. Tchau. 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 Letra C. Tchau. 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 de emprego e ofereceram-lhe uma vaga de receber destacar e ler vou parar na letra E o que vocês acham? hein, pessoal? pessoal? só Renan? ótima ideia tá ah, não passei nenhuma questão com um pronome oblíquo que não tem função específica pra dar um trabalhinho a vocês então vai ser essa última deixa eu ver aqui tá justiça me ofereceram me ajuda. Destacar o me. Tia. Oi. Você pode explicar? Que eu não lembro que eu acho que há nada disso. Vamos lá. Então, pessoal, para um pouquinho para prestar atenção. No número um, voltando aqui, leia. Pegue estes dois buquês e reúna-os em um só. Letra A. Circule o pronome oblíquo átomo. Lembrando que a função do pronome oblíquo é complementar um verbo. Então, vocês vão achar o pronome aí que provavelmente estará ao lado do verbo e vão circular este pronome. Na letra... Não é, gente? Circule o pronome oblíquo átomo. Ah, tá ok. Letra B. Esse pronome oblíquo substitui qual substantivo? Então, na frase pegue estes dois buquês e reúna-os em um só, o pronome oblíquo está substituindo qual nome que já foi dito anteriormente para evitar a repetição desse nome? Vou escrever isso na letra B. O pronome está substituindo qual substantivo? Letra C. Qual é a função sintática do pronome oblíquo da frase acima? De novo. Quando eu pergunto a função sintática do pronome oblíquo, é para dizer se ele tem a função de objeto direto ou se ele tem a função de objeto indireto. E aí, no caderno de vocês, tem os grupinhos lá com as funções específicas, o grupinho que não tem função específica, né? Aquilo ali é só decorar. Os de função específica é só decorar. Os que não tem, nós temos que olhar a classificação do verbo. Número dois. Agora leia esta outra frase. A frase é bem parecida, porém, há a repetição do termo buquês. Eu coloquei assim. Pegue estes dois buquês e reúna estes buquês em um só. E aí vocês vão destacar estes buquês. Pode ser com caneta, marca texto, enfim. Letra A. Dê a função sintática do termo destacado, que é estes buquês. estes buquês é objeto direto ou é objeto indireto? Vocês vão assinar lá. Eu coloquei letra A, mas nem coloquei letra B, né? Pulei para o três. Ok, tudo bem. Se quiserem deixar aí sem a letra A, eu só coloquei ela, tudo bem. Número três. Dê a função sintática dos pronomes oblíquos átonos. Então, em cada letra, eu pedi que vocês já destacassem o pronome oblíquo para ficar fácil. E aí vocês só vão dizer se ele é objeto direto ou se ele é objeto indireto. O técnico entregou-lhe o computador. Destacar o Lê. O Lê exerce a função de objeto direto ou de objeto indireto? O Lê tem função específica. É só vocês consultarem aí o caderno. Letra B. Pensou sobre o problema e resolveu apesar das dificuldades. Destacar o O de resolver o O. O O, qual é a função sintática do O aqui? Objeto direto ou objeto indireto? O O também tem função específica. Alguns já devem ter decorado quem não decorou. Dá uma olhadinha no caderno. Isso é muito fácil. Letra C. A menina brincou com as bonecas e depois as guardou na caixa. O AIS. Vocês vão destacar o AIS que está perto de guardou. E vão dizer a função sintática desse AIS. Objeto direto ou objeto indireto? O AIS também tem função específica. Reparem que na maioria das frases, com exceção da última, eu utilizei pronomes que têm função específica. Então, esses que têm função específica, é só vocês decorarem qual é a função. E aí, depois veio a letra D. E aí, a letra D. Manuel procurava uma vaga de emprego e ofereceram-lhe uma vaga de segurança. Vão destacar o Lê e vão dizer se o Lê é objeto direto ou objeto indireto. E, por último, a letra E. A letra E foi a única letra em que eu utilizei um pronome que não tem função específica. Então, como ele não tem função específica, vocês vão precisar analisar o verbo da frase, que é ofereceram. Ofereceram é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo, é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E aí, através da classificação do verbo, vocês vão perceber se o pronome vai exercer a função de objeto direto ou de objeto indireto. Tá? Então, é só isso. Fim. São 11h47. Eu vou deixar para corrigir na próxima aula, né? Eu falei que eu iria liberar os 11h50. Então, enquanto vocês terminam de copiar, eu vou fazendo a chamada. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. 7, 1, 1. Hoje é dia 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Ok. Então, me ajudem aí com a chamada, pessoal. Ana Bárbara. Presidente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Não está. Caroline. Também não. Carol, não. Daniel Também não, né? No Diana também não Não sei Acho que não Também não Camille Oi A gente vai sair agora? Depois que vocês Terminarem de copiar Eu já terminei Posso sair, tia? Pode Anota minha presença Tchau, tia Beijo Beijo Eu também, professora Eu posso? Na perigia dos professores Olha, gente Eu vou ficar tudo sem Obrigada, Renan Obrigada Pode, Lucas Gabriel Cabral, tá aí? Eu tô, tia Gabriel Maurício, não Obrigada, Pedro Obrigada Ribeiro tá aí também Presente, tia Gabriel Ribeiro Tchau Gabriel Soares Bom final de semana E feliz dia dos professores Obrigada aí também Ele saiu Obrigada Obrigada Gabriel Soares Obrigada Ele tá pra aula Júlia Rodrigues Não, né? Pessoal João Gabriel também não João Pedro José José Presente Tchau, tia Feliz dia dos professores Tchau, meu amor Obrigada Júlia Lima Presente, tia Tchau, feliz dia dos professores Tchau, obrigada Bom feriado pra vocês Júlia Silveira Júlia Silveira Não, né, pessoal? Kemely Presente, tia Ok Laís Não Beijo, tia Beijo Lucas Felipe Pedro Lucas Presente Pedro Vitor Rafael Lucien Rafaela Presente Rafael entrou hoje, pessoal? Rafael Lucien? Acho que não Rebeca Presente Renan já se mandou Renan saiu Sabrina 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 eu acho que não tava não, tava? Stephanie Tiago Vitória Yasmin Presente Igor Então, pessoal, é isso Bom feriado pra vocês Feliz dia dos professores Bom feriado pra vocês Obrigada Tchau, tia Tchau, Camila Feliz dia dos professores Beijo Obrigada Aproveita Obrigada Vocês também Beijo 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 Você vai sair à tarde hoje? Olha, hoje Só vou dar um pulinho no posto Que eu preciso tomar uma vacina Mas é coisa rápida Se você quiser Eu coloco no zap da sua mãe O horário que eu vou estar aqui Tá bom, tia Obrigada, hein, Pedro Vou adorar o bolo Beijo Tá, beijo 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 Vou mandar mensagem pra ela agora Obrigada Falou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto